Olha galera, antes de qualquer coisa, uma forma rápida e prática de você nos ajudar aqui no canal é clicando no gostei. Então se você quer sempre ficar atualizado aqui no nosso canal, já vai clicando nesse botão de like. Caso seja novo aí, se inscreve também e ativa o sininho de notificações. Confirmado na manhã desta segunda-feira, dia 1º de março, a morte do comunicador tangaraense Renan Coelho, que atuava como repórter e apresentador na TV Cidade Verde. O profissional da imprensa estava internado na UTI de terapia intensiva de um hospital particular de Tangará da Serra. No dia 25 de fevereiro, o site divulgou a notícia confirmada pelo colega de trabalho, o repórter cinematográfico Isaías Gregório, de que o estado de saúde do apresentador era muito delicada. Segundo Gregório, logo nesta segunda-feira, os rins de Renan Coelho estavam paralisados, o que tornava seu quadro clínico ainda mais delicado, tendo que passar por sessões de hemodiálise. Renan vinha de um tratamento de saúde, estava debilitado e teve um problema nos rins. Acabou indo para a unidade de pronto atendimento, a UPA, de lá encaminhado para a semi-UTI e depois transferido para a UTI de um hospital particular. Fecha aspas. Informou Isaías. Renan Coelho morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 1º. Ele é um dos rostos mais conhecidos da TV tangaraense. Atuou como repórter e apresentador na extinta TV Terra, no SBT, RedeTV, Band e atualmente na TV Cidade Verde, quando por diversas oportunidades dividiu a apresentação do programa Tangará 40 Graus com a Márcia. Por anos apresentou o Aqui Agora, na cidade de Cáceres, na TV Descalvados, onde foi repórter também. O apresentador da Record TV, Geraldo Luiz, utilizou as suas redes sociais para fazer um verdadeiro desabafo. É que ele abriu seu coração para falar sobre a sua internação. Através do feed de notícias do seu perfil oficial do Instagram, Geraldo Luiz compartilhou uma foto sua no hospital, que está internado, e na legenda da publicação, o apresentador comentou que está com cerca de 20% do seu pulmão comprometido por conta da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O famoso também comentou que está se apegando na fé para continuar vivendo. Geraldo Luiz comentou que ficará internado até o seu pulmão começar a apresentar uma melhora, ou seja, reduzir a porcentagem de comprometimento do órgão. A celebridade, em sua publicação, comentou Olá, meu povo querido, faz parte da luta. Passei dias difíceis, noites com dores por todo o corpo. Hoje, minha médica, a doutora Ludmilla, fez novos exames. Na tomografia, apontou uma infecção de 20% em meus pulmões. Iniciou o apresentador. Geraldo Luiz ainda escreveu o seguinte Já entrou com novos medicamentos e ficarei internado para melhor cuidado do avanço da minha cura. Sigo na fé em Jesus e no amor pela vida. Tanta gente orando que me ama que me sinto no dever de passar a verdade. Hoje tive grandes avanços e as dores já diminuíram. Obrigado pelo carinho e preocupação de vocês. Deus abençoe a todos e se cuidem. Vacina para todos. Hoje, faço uma semana que testei positivo para o Covid. Disse ele.